Hoje a cidade inunda-se de branco e decorre até domingo a noite branca aqui em Braga. E ninguém melhor que o Presidente da Câmara Municipal de Braga, o Dr. Ricardo Rio, para nos falar um pouco desta festa tão importante para a cidade. Dr. Ricardo Rio, começo por lhe perguntar, está com medo da chuva que pode chegar cá ou temos já visitantes fidelizados para esta festa cultural? Em primeiro lugar, os mais fidelizados de todos são os bracarenses, que é para eles, em primeira instância, quem se dirige a esta grande iniciativa cultural. E eu estou certo que, independentemente das condições atmosféricas, nós vamos ter, com certeza, uma grande participação, uma grande mobilização e muitos visitantes que já se deslocaram para cá, para este fim de semana, para poder usufruir desta grande programação que vamos ter durante estes três dias. Portanto, a chuva pode vir a ser um inconveniente, admitimos que apenas circunstancial no tempo, mas não vai ser seguramente um obstáculo para uma grande celebração cultural na cidade de Braga. Temos novidades para esta edição? Temos várias, uma natureza logística, a principal, obviamente, a mudança do palco principal, que passa a estar-se localizado no Pópolo, junto à Câmara Municipal e à Igreja do Pópolo e já não na Praça do Município. Depois, do ponto de vista da programação, temos, obviamente, grandes nomes da música nacional que vão compor cada um dos concertos que vão decorrer nos palcos principais. Temos alguns cruzamentos que vão ser inéditos, que vão ser, obviamente, experiências apenas vividas nesta edição, como é o caso da Marisa Lis, que estará com a banda de Cabreiros, como é o caso do Miguel Araújo, que vai tocar também com o Zai Braguesa, ou a Equipa Espiral, que vai estar com a Cuca Roseta. São, por si só, iniciativas únicas. Depois, vários outros artistas locais, de projetos que temos vindo a desenvolver ao longo do ano, no âmbito da dinamização cultural, como é o caso da Fenda Academy, como é o caso de projetos que temos feito com as escolas e que vão ocupar algum dos espaços de programação nos diferentes palcos espalhados pela cidade. E esperamos superar o número de pessoas que conseguimos atingir no ano passado. Quais são as expectativas? Eu acho que vamos ter uma grande mobilização, isso será inquestionável. Se vamos atingir o número do ano passado, que foi, obviamente, um recorde absoluto de quase um milhão de pessoas num fim de semana, vai depender de muitas circunstâncias, desde logo também do próprio tempo que se possa verificar, que pode assustar uma outra pessoa, mas, independentemente do número atingir ou não essa marca, vai ser seguramente um grande momento, uma grande mobilização e estamos preparados, aliás, do ponto de vista logístico, respondendo a algumas das questões que nos foram colocadas no ano passado, reforçamos o número de casas de banho, alargamos os corredores de circulação, melhoramos a informação, portanto, acho que temos todas as condições para que as pessoas, com conforto, com segurança, possam usufruir em pleno desta iniciativa. E o que é que podemos esperar deste dia de arranque da Noite Branca? Desde logo, mais uma vez, temos um mix entre aquilo que são os grandes concertos, que vão estar nos dois principais palcos e nos outros palcos também, hoje com o Miguel Araújo e os Dama, seguramente, a conquistar muita da atenção, o Peruca também, seguramente, tive vários contactos até, no caso do concreto do Peruca, de pessoas que vêm expressamente de fora, sobretudo um público mais jovem, para poder usufruir desse concerto e, portanto, aqui a Avenida estará seguramente lutada também. Mas depois, a experiência da Noite Branca, para quem a conhece, já sabe que assim é, para quem não a conhece, é a dica que eu deixo, não é tanto participar num ou outro concerto, porque isto não é um festival, é, obviamente, circular por toda a cidade, ser surpreendido pelas instalações, pelas exposições, e depois ir visitar os vários espaços, os equipamentos culturais, outros espaços onde corre programação e complementar essa mesma experiência com todas essas realizações. Portanto, deixamos aqui um convite para que toda a gente se desloque até Braga neste fim de semana. Inquestionavelmente, é o sítio para estar. O sítio para estar.